Olá a todos novamente e bem vindos à segunda parte da pesca com crankbaits. Agora vamos falar de... já foram identificados os modelos crankbaits que existem, os quatro modelos. Já falamos um pouco sobre as suas funções, características e já dei algumas dicas que se encontram na caixa de amostras que são muito importantes para comprarmos a amostra certa. Portanto, agora falando das canas. As canas é muito importante a escolha da cana certa para pescar com crankbaits. Normalmente eu pesco com canas de casting. Utilizo as canas de casting para pescar com crankbaits. Normalmente utiliza uma cana de fibra de vidro de ação moderante. A cana que mais utiliza é médium de ação moderante, fibra de vidro. E o que é que vai permitir uma cana de fibra de vidro? A sua ação é bastante parabólica. E é ideal para pescar com amostras de bateixas. Principalmente os crankbaits. Ok? Então vamos ver. Tem uma ação que vai facilitar muito a animação. As canas de ação moderante. A ponteira trabalha bem. E permite que as amostras, as amostras trabalham, normalmente os crankbaits trabalham em ação obli. Assim, desta maneira, assim. Trabalham assim, desta maneira. E a ponteira vai animar a amostra. Vamos ajudar a animar a amostra. Se forem buscar com canas heavy, de ação de ponteira extra fast, canas dura, vão ter muitas dificuldades. Além da animação, a ponteira não trabalha tão bem. Não vai permitir depois uma ferragem eficaz. Podem perder muito peixe assim. Ao invés de fazerem peixe, podem estar a tirar a amostra da boca do peixe. Normalmente com canas médio, pesca com todos os crankbaits. Mas mais ou menos ali até aos 4 metros. Pesca ali mais ou menos até aos 4 metros. Depois já gosto de usar uma cana médio heavy. Mais ou menos para trabalhar com amostras até a uma onça. para trabalhar amostras com mais deep crankbaits. Mas por norma eu basicamente só utilizo amostras mais ou menos os deep diver até ali aos 4 metros. Há pescadores que utilizam crankbaits até aos 7, 8 metros. E para isso já é preciso uma cana médio heavy. Uma cana com mais, normalmente com fast moderate. Uma cana com mais power de cravagem. Já que vamos trabalhar com fanteixas maiores. Ok. Spinning. Se não tiverem uma cana de casting. Normalmente quando se começa a pescar. Começa-se a pescar com canas de spinning. Muitos de vocês ainda não têm canas de casting. Não sabem lançar com casting. E estão apenas limitados às canas de spinning. Podem perfeitamente pescar com canas de spinning. Mas aconselho a pescar basicamente só por squarebill. E ali até os salon crankbaits. Porquê? Porque são amostras já com fanteixas mais pequenas. Não vão a grandes profundidades. E podem utilizar uma cana de spinning. Já vai mais que uma ação fast. Uma médio heavy ou uma médio de ação fast. A ponteira já dobra. Não dobra tanto. Não é tão parabólica como uma maçã moderate. Mas já dobra. E já vai ajudar na animação. Ok. E mesmo depois apiscar o peixe. Para pescar com... Podem também pescar com menu daibas. Mas não aconselho. Não aconselho nenhum. Mas o ideal é pescarem com os squarebill e os salon crankbaits. Se forem pescar com um spinning. E tiverem a utilizar na linha amada multifilamento. Não usem o multifilamento direto à amostra. Ok. É que poderá acontecer. Como estamos a pescar com amostras de banteixas triplas. Em vez de darmos... O multifilamento não tem elasticidade. E ao fisgarmos o peixe podemos arrancar a amostra da boca do peixe. Portanto o ideal neste caso. Se vocês forem pescar com spinning com crankbaits. Aconselho a usarem monofilamento. Ok. Um pequeno... Ou pescam direto. Usam mobins diretos com monofilamento. E depois... Ou se não. Se utilizarem a linha madre multi. Coloquem um terminal pelo menos de monofilamento. Estão a ver? O monofilamento já tem elasticidade. E já vai permitir ajudar na ferragem. Estão a ver? Já vai absorver. Depois... Ajudar a absorver. Vai compensar a ação da cana. Ok. Uma dica bastante importante para vocês não perderem o peixe. Em casting. Já aconselho... Podem então pescar com fluorocarbono ou mono ou mono ou mono. Depois depende dos gostos de cada um. Normalmente o mono é uma linha mais elástica. Tem mais elasticidade. O fluor tem algum mas não tanto. Eu pessoalmente gosto mais de pescar com fluorocarbono. Primeiro também utilizo o mono. Por norma não utilizo diâmetros muito grandes. Normalmente pesca ali com 0,28. O máximo 0,32. Não gosto de usar diâmetros muito grandes para pescar com crankbaits. Porque quanto maior for o diâmetro da linha, aí já vai variar a profundidade do crankbait. Se estivermos a pescar, por exemplo... Vamos dar um exemplo. Um 0,26. Vai ajudar ao crankbait a alcançar a... Podermos perder, digamos, power na linha. Se formos pescar em estruturas, zonas estruturas. Mas se for em zonas de... Ou seja, um 0,26 já poderá ser menos resistente que uma linha mais grossa. Mas se pescarmos em áreas abertas, eu prefiro buscar com linhas mais finas, digamos, do que mais grossas. Estava a dar o exemplo. Se pescar com 0,26 ou 0,28, faz uma diferença a nível de crankbait a alcançar a profundidade. Ao invés de estarmos a pescar com 0,35, uma linha mais grossa, já não vão alcançar a mesma profundidade do que usar em 0,26. Ou seja, vai ter mais resistência. Se o peixe, por exemplo... Digamos um peixe e o peixe for para uma estrutura... Já vamos... Já... Podemos não perder o peixe, não é? Ao invés de estarmos a pescar com uma linha mais fina. Pois isto também depende. Há pessoas que gostam... Pescadores gostam de pescar com linhas mais grossas. Outros com linhas mais finas. Quem começa normalmente pelo casting... Coloca linhas mais grossas, não é? Para se adaptar. Outra das dicas muito importantes para pescar com... Principalmente com os crankbaits de pouca profundidade. É utilizarem óculos polarizados. Qualquer que seja o tipo de pesca... Já disse isto muitas vezes... Mas faz uma diferença enorme. Se puderem, comprem os óculos polarizados. Com lentes polarizados. Faz uma diferença enorme em a sessão de pesca. Vocês conseguem ver o peixe... Conseguem ver a amostra a trabalhar. Pode fazer a diferença... Se verem um peixe... Sabem que tipo de amostra é que têm que utilizar. Ok? É muito importante... Os óculos. Os carreres... A nível de recuperação... Acompanho de saber um ratio... Normalmente... Vêm aqui com estes números... 5, 6, 7, 8... Até não... É a recuperação... A velocidade de recolha... O número de centímetros que recupera por volta. Ou seja... Os crankbaits... Deve-se usar um ratio mais lento... Ao invés de um ratio mais rápido. Porque o objectivo quando pescamos com um crankbaits... É que ele passe o maior tempo possível... Dentro da zona de ataque. Se vamos pescar... Por exemplo... Com um médio diver... Queremos que ele ande ali nos 3 metros... O máximo de tempo possível. Quando lançamos a amostra... A amostra cai na água... Ela... Faz logo este... Este tipo de... Apunda neste ângulo... Assim... Ou seja... Já vamos estar a perder... Aqui... Esta distância... Está aqui... Ele começa a trabalhar aqui... E é aqui nesta zona... Que queremos que passe o maior tempo... Se for uma recuperação... Muito... Muito... Rápida... Se for uma recuperação... Muito... Rápida... Ele vai subir logo... Rápido... Vai passar pouco tempo... Digamos... De... Debaixo... Debaixo de água... Os crankbaits... Deve-se fazer... Lança-bends... Muito longos... Ok... Para ele... Para o crankbait... Dar... O máximo... De... Passar... O máximo de tempo... Na nossa... Na zona... Principal... Ok... Pronto... Já falei um pouco... Das características... Dos crankbaits... Os crankbaits... Por exemplo... Depois temos... Os crankbaits... Já agora... Aproveito... Para falar... Sobre esta dica... Como podem ver neste... Está... 70F... Quer dizer... Que tem... 7cm... E é... Floating... Ok... Normalmente... Os crankbaits... São... Floating... Caem na água... Deixamos de reparar... Eles... Sobem... Há uns... Que sobem... Rápido... Há uns... Que são... S Floating... Slow Floating... Subida... São Floating... São flutuantes... Mas... Sobem... Lentamente... Ok... A nível de cores... Isso... Depende dos gostos... Do pescador... Há pescadores... Gostam de pescar... Com cores... Mais... Natural... Mas... Nas lojas pescas... Vocês encontram... Centenas de cores... Há... Centenas de cores... Para... Nas amostras... Rígidas... Ok... Espero que tenham... Gostado... Destas dicas... Podem vir ajudar... No futuro... Podem utilizar... A zona dos comentários... Para colocar dúvidas... Questões... Ou... Um pouco... A vossa... Experiência... Na pesca... Com... Com... Crankbaits... Repito... Nesta pesca... Ao Spinning... Cada qual pesca... À... Sua maneira... Vê... A pesca... Assim... Desta maneira... Depois... Com a experiência... Cada pescador... Vai... Vai adaptando... A sua pesca... Os seus materiais... Os materiais... Que tem... À sua pesca... Isto são... São... Dicas... Que ajudam... Principalmente... O pescador... Que está a... Iniciar... Ok... Espero... Ter... Ajudado... Ok... Então... Boas pescas... Com os vossos... Crankbaits... Ok...